Cálculo da energia cinética em dois veículos com a mesma massa, mas diferentes velocidades. Ora, temos aqui dois veículos com exatamente a mesma massa. Ambos apresentam uma massa de 1,2 toneladas. No entanto, a unidade do sistema internacional da massa é o quilograma, portanto temos que converter 1,2 toneladas em quilograma, bastando para tal multiplicar por 1.000, uma vez que 1 tonelada corresponde a 1.000 kg, e assim sendo, a massa dos dois veículos corresponde a 1.200 kg. Cada um destes veículos tem uma velocidade. Ora, o veículo verde apresenta uma velocidade, portanto, o veículo verde apresenta uma velocidade de 30 metros por segundo, uma vez que a velocidade já se encontra na unidade do sistema internacional, não há necessidade de realizar qualquer conversão. Por sua vez, o veículo amarelo apresenta uma velocidade de metade, ou seja, 15 metros por segundo. Assim, basta-nos agora determinar o valor da energia cinética, utilizando a fórmula já conhecida, a energia cinética é igual a 1,5 vezes a massa vezes a velocidade ao quadrado. Portanto, esta será a fórmula que vamos utilizar para o cálculo da energia cinética de cada um destes veículos. Ora, então, o cálculo da energia cinética do veículo verde vai ser igual a 1,5 vezes 1.200 vezes 30 ao quadrado. Ou seja, a energia cinética do veículo verde será igual a 540.000 Joules. Por sua vez, a energia cinética do veículo amarelo será igual a 1,5 vezes 1.200, que é a sua massa, vezes a velocidade, que é 15 ao quadrado. Realizando o cálculo, temos então que a energia cinética do veículo amarelo é igual a 135.000 Joules. Ora, comparando estas duas energias cinéticas, é possível verificar que a energia cinética do veículo verde é bem maior do que a energia cinética do veículo amarelo. Isto porque, embora ambos os veículos tenham a mesma massa, 1.200 kg, mas deslocam-se a velocidades diferentes. Atenção, que embora a velocidade do veículo verde seja o dobro da velocidade do veículo amarelo, a energia cinética do veículo verde não é o dobro da energia cinética do veículo amarelo. É bem maior. Porquê? Porque se verificares na fórmula da energia do cálculo da energia cinética, a velocidade encontra-se ao quadrado. Portanto, se a velocidade se encontra ao quadrado, é natural que a energia cinética de um veículo, que embora tenha a mesma massa, mas tenha o dobro da velocidade, a sua energia cinética não será o dobro, mas sim 4 vezes maior. Espero que tenhas compreendido. Continuação de um bom trabalho.